Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal, dessa vez para falar um pouco mais sobre essa situação dos Luiz Ubeldia, que circulou bastante aí na mídia nos últimos dias, sobre um possível atrito entre ele e os jogadores do São Paulo, que os jogadores não estavam gostando da postura dos Ubeldia nos treinos, ele mudou totalmente o horário de treinamento dos jogadores, algumas atitudes dele sendo rude nos treinamentos incomodavam um pouco os jogadores, mas isso já foi desmentido tanto pelo André Hernan quanto pelo Júlio Cazares, que isso não acontece, isso não aconteceu, o Ubeldia é muito querido pelos jogadores do São Paulo, em algumas entrevistas todos os jogadores comentavam que era o melhor ambiente possível dentro do São Paulo, que o Ubeldia tinha levantado o astral dos jogadores, o astral do time, que o time estava mais unido após a demissão do técnico Thiago Carpini, então são apenas rumores que surgiram na mídia, mais uma vez a mídia tentando derrubar o São Paulo, tentando criar atritos dentro do São Paulo que não existem, e o Ubeldia já prometeu que durante esse período da Copa América, o São Paulo vai ir com a força máxima no Brasileirão, já que tem apenas o Brasileirão para disputar nesse período, então o São Paulo pode voltar a vencer aí na quinta-feira contra o Criciúma no Morumbis, também no domingo em casa também, são dois jogos seguidos dentro de casa, para poder devolver essa confiança que o elenco estava tendo no período em que ficou invicto com o técnico Luiz Ubeldia, beleza? Então já deixa aí nos comentários a escalação que você acha ideal para o jogo do Criciúma amanhã no Morumbis, que o Ubeldia deve iniciar com o Lucas Moura pelo meio, ou com o Luciano como meio armador, já deixa aí nos comentários a sua escalação, beleza? Já se inscreve no canal também que é muito importante, deixa seu like, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!